Olá, espectadores do canal Gnosis Brasil, bem-vindos a mais uma reflexão astrológica. Hoje nós vamos falar do signo de leão, do signo que é regido pelo Sol, o centro da galáxia, o centro do sistema solar, a luz, o calor, o brilho, tudo isso nos diz muito sobre os nativos do signo de leão. Eles possuem um brilho nato, eles possuem um carisma nato e eles têm muita facilidade em ser o centro, em ser líderes. Leão é o rei do zodíaco, é representado pela realeza, os leoninos têm um porte de realeza, principalmente as mulheres leoninas, se a gente observa como é o animal, o leão, ele tem um porte, ele tem uma graça, ele tem uma presença e as mulheres leoninas têm essa presença, entram no lugar e parece que só falta que alguém coloque a coroa, porque ela já se sente a rainha do lugar e os homens também. Mas é claro que tudo pode ser canalizado de forma positiva ou negativa. E como nós estudamos na Gnosis, temos a consciência adormecida, possuímos traumas, complexos, defeitos de tipo psicológico, então sempre acabamos canalizando o nosso signo de forma negativa. Possuímos as virtudes, mas também possuímos os defeitos e não podemos analisar só as virtudes de um determinado signo. Então, assim como os leoninos têm essa habilidade inata para ser o centro, para governar, para administrar, eles também podem se converter em pessoas egocêntricas, narcisistas, que acreditam que são o centro de tudo. Então, existem aquelas mães leoninas que se o filho não liga, que se o filho desaparece, ela fica dramática, ela chora, porque ela gosta de ser o centro da família, ela gosta de reunir a família ao redor dela. Uma pessoa, um leonino no trabalho, ele gosta que o seu trabalho seja reconhecido, ele gosta daquela posição de importância. Então, o perigo que pode acontecer é que se a pessoa tem que trabalhar em equipe, ela não consiga, porque ela está acostumada a ser o centro e a ver a sua própria opinião como centro. Os leoninos têm uma segurança em si mesmos muito grande, que os outros signos podem perceber muito fácil, inclusive até sentir um pouco de inveja. como essa pessoa tem segurança nela mesma, a forma como ela anda, a forma como ela fala, como ela se apresenta, porque o sol representa o nosso ser, representa a nossa individualidade, o sol é a individualidade. Então, o leonino tem uma individualidade forte e, geralmente, uma visão própria das coisas, e uma visão única das coisas. E não lhe importa muito o que as outras pessoas pensam ou dizem, ele acredita na sua própria versão da vida, na sua própria explicação da vida. E como é um signo fixo, regido pelo elemento fogo, o fogo sempre traz agressividade, traz um ímpeto e uma impulsividade, então os leoninos podem cometer erros por não saber ser imparciais, ou seja, não levar tudo para o lado pessoal. E isso é algo que podem aprender do signo oposto que é aquário. A impessoalidade, a imparcialidade, os aquarianos observam as coisas de fora e conseguem ser racionais nos conflitos e conseguem trabalhar em equipe. É justamente o oposto do signo de leão, que se for colocado de lado e deixado de escanteio, leva as coisas para o lado pessoal e acaba desistindo de fazer aquilo que ia fazer, acaba brigando com as pessoas ao redor. Então, o leonino tem que aprender a trazer o seu brilho, o seu carisma e a sua luz, porque ele sempre vai ter isso, a sua criatividade, que é um signo, o sol rege a criatividade no zodíaco. Então, em qualquer área, o leonino traz esse carisma, principalmente em áreas de fama ou no palco, eles têm uma presença carismática, mas ele tem que aprender que ele não precisa ser sempre o centro das atenções, que o mundo não gira ao redor dele, que as coisas estão acontecendo independente dele. Porque, inclusive, o leonino pode se estressar por não estar à frente de algo, porque ele pensa que as outras pessoas não vão conseguir fazer sem ele. E elas vão conseguir, elas estão capazes. E isso é algo que os aquarianos fazem muito bem, que é delegar, trabalhar em equipe. Então, os leoninos precisam aprender a trabalhar em equipe, até porque nós estamos vivendo na era de aquário, que é a era da cooperação. Não é a era do eu. Eu preciso, eu acho, eu quero. Então, se o leonino consegue domar o egoísmo, o orgulho e a ira e a vaidade, então ele vai ser aquele que brilha, porém deixa que os outros também brilhem e ajuda as outras pessoas a despertar os seus próprios talentos e o seu próprio carisma. E leão, como é um signo regido pelo sol, tem o calor, tem o afeto. Tem, além do carisma, o abraço, o sorriso. São pessoas que, parecido com os cancerianos, eles acolhem e são muito coração, porque o signo de leão rege o coração no corpo humano. Leoninos precisam cuidar do seu coração, que é o seu ponto fraco. Não deixar que os dramas da vida coloquem eles em depressões, em crises emocionais, porque é um signo bastante dramático também, já que rege o coração. E isso vai machucando o leonino, vai machucando esse coração que é o centro da sua existência, o amor, o afeto, estar rodeado por pessoas que eles amam. E assim como um rei que porta o cetro de forma positiva, o leonino sabe ser aquele que é generoso, que dá para os que estão à sua volta. Então, é muito comum leoninos que são aquela pessoa mais generosa da família, que chamam para almoçar na sua casa, que dão presentes, que gostam de receber e gostam de dar. Mas que não seja uma relação de rei e súdito, que seja uma relação simplesmente de amigos ou de familiares, uma relação de amor, porque eles podem confundir o amor com a tirania e tentar dominar aqueles que eles amam. Então, eles acabam afastando de si as pessoas que eles amam. Então, se eles conseguirem amar com desapego, amar sendo racionais e não levando as coisas para o lado pessoal, são pessoas que com o seu coração trazem o calor, trazem a luz e trazem vida onde eles estão. São muito extrovertidos e carismáticos. Bom, então, por hoje é só o nosso estudo. Esperamos que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, curtam o nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal. E, se quiserem fazer o curso de Gnosis, se tiverem interesse em conhecer mais sobre essa sabedoria fantástica e tão misteriosa, que hoje em dia está se dando a conhecer, entrem no nosso site, gnosisbrasil.com, e ali vocês terão informações sobre onde, em todo o Brasil, onde estão sendo dados os nossos cursos. Muito obrigada. Grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto